E olá fazendeiros, sejam bem-vindos galera a mais um vídeo aqui no canal Mais um episódio de Simulando ao Máximo aqui no mapa Agronópolis Rapaziada, hoje vamos tá aplicando calcário com o novo trator 299 Arrozeiro galera 299 Turbo, chique demais né Turma, hoje a gente vai passar o calcário, tá, tá show de bola As quadras secaram e ficaram alguns dias aí sem alagar ela E ela acabou secando, vai ficar bom aí pra gente tá passando calcário, beleza? E o conjunto vai ser o nosso John Gear né, a 6J aí no FL E esse maceizão aí na calcariadeira da Tatu Tá bonito ó, olha os pneus do bicho ó, eita coisa linda aí turma Lembrando que o 299 tá disponível no Mod Hub pra todo mundo jogar, bem de boa Então é isso aí galera Esqueci o farol da caminhonete ligado ali ó, trouxe ela com óleo diesel e acabei esquecendo ali Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, como tá seco agora, não tem lodo tá Mas quando a gente for mexer aí no preparo do arroz vai ter lodo Então fiquem tranquilos que vai ser arroz aí, né, no banhado Beleza meus amigos Monte de calcário aqui galera, esse monte veio depois que eu fiz as filmagens né No outro dia, então não deu pra mim filmar É isso aí, deixa eu desligar aqui Beleza, desligado turma Agora vamos aos trabalhos aí rapaziada Vamos começar a carregar essa calcariadeira aqui com esse 6J Então, show de bola galera Então vamos lá, simulando ao máximo turma Mais um episódio Ai, eu ronco desse trator É show de bola Meu, eu fico Olha Não sei nem o que eu falar Tá trabalhando aí em primeira marcha Reduzido Deixa eu reduzir Aqui tá em simples Aí, reduzidinho aqui Agora tá certo Deixa eu testar de novo aqui galera Pra ver se tá na reduzida mesmo Senão ele fica muito rápido, né Ele fica ruim de você estar trabalhando É isso aí mesmo turma Vamos colocar o musicão aí, acelerar pra vocês Fica com o vídeo E é isso aí galera Vamos que vamos E é isso aí 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 Galera Galera Galera, eu quero arrumar E é isso aí Galera, eu quero arrumar ali E é isso aí E é isso aí E é isso aí Galera 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 Se inscreva no canal. 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 É galera. Assim mesmo ficou uma falha ali na esquerda. Quando nós vamos passar ali pra consertar, tá bom? Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. E aí, 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 E aí Tchau. 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 E aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, simulando ao máximo mais um episódio. Valeu, falou, galera. Muito obrigado pela companhia. Fui. Tchau. 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 Tchau.